Vamos lá, gente. Som, som. Aqui é onde o treinador da coletiva? Aqui. É aqui. Vamos começar aqui com a Luana, Felipe. Na outra ali também. Não, né? Vamos lá. Já vai se acostumando, tá, Felipe? Aqui, Luana Trindade, da Flá TV. Primeiro, agradecer por tudo que você fez pelo Flamengo nesses anos. Agradecer por ter convivido com você. Foi uma honra. Queria que você falasse sobre o dia de hoje. O que você pensou a caminho do Maracanã, durante todas as homenagens. E agora também, o que tem passado na tua cabeça e também no teu coração. Uma honra foi minha. De ter trabalhado contigo, com vocês todos da Flá TV. Em momentos especiais. Eu sonhei muito com esse dia de hoje. Sinceramente. Chorei muito essa semana. Esses últimos dois, três dias. Chorei muito mesmo. Me emocionei. Recebi mensagens de pessoas que eu nem esperava receber. Recebi mensagem de praticamente todos os treinadores que eu tive. De muitos ex-companheiros. Me emocionei demais. Mas eu não sabia o que esperar do Maracanã. E aí, junto a tudo isso, o componente emocional. Já estava até com dor de cabeça e com dor de garganta. Tanto chorar e tanto... A bala, né? Junto a isso tem um jogo para jogar. Tem um jogo importante para jogar. Então, eu foquei muito no jogo. Hoje, eu queria fazer um bom jogo. Eu queria sair com uma vitória. Para mim, era a coisa mais importante de tudo. Mas aí, quando eu entrar no meu campo, vejo a foto do meu avô... Eu desabo, não tem como. Porque eu já estou muito emocionado. Eu já estou sensível, digamos. Mas, depois também vi alguns companheiros chorando e tudo mais. Mas aí, eu já foquei no jogo. Só posso te dizer o seguinte. Estou muito emocionado, mas eu estou em paz. Estou realizado. Sei que estou parando na hora certa. Sei o que eu senti esse ano. E sei que não quero mais jogar futebol. Então, tenho muita vontade já de dar o próximo passo. Tá bom? Próximo. Felipe, boa noite. Fred Gomes, do GE. Vai quebrar o protocolo antes só para te dar parabéns pela tua imensa carreira. Parabéns. Foi muito bonito o que você viveu. Obrigado. E, já que você está falando de emoção, eu não queria te quebrar, mas a primeira pergunta é de emoção também. Se você pudesse pegar teu telescópio que você tem em casa, mirar lá para uma estrelinha chamado Ivo Stegen, o que você falaria para o seu vovô hoje, quando você viu aquela imagem dele ali, que você chorava, teus filhos choravam. A gente lá da tribuna, a gente viu todos os três emocionados. O que você sentiu quando viu aquela imagem do vovô subir ali no setor norte do Maracanã? É o que mais me emociona, né? Porque eu sinto falta dele, sinto saudades dele. Era um cara presente, muito divertido de estar com ele. E eu queria muito que ele visse essa homenagem, essa reação que eu vivi, sabe? Mas, só de ter meu pai, minha mãe e minha família toda aqui, e que eles possam viver isso que eu vivi hoje, é muito legal. Mas, assim, é tão simbólico, né? É tão simbólico essa foto com o meu avô. Ela tem tanto significado para mim. O meu tio também, que me deu a carteira, que me fez ser flamenguista, também faleceu. Eu sou muito grato. Mas eu sou um cara que não olho muito para trás, não, sabe? Sou um cara mais gelado. Essa semana que eu estou mais emocionado, assim. Eu sou um cara que olho para frente. Então, vivi tudo isso com muita emoção. Eu falei para um torcedor, para a torcida que veio no outro dia lá no CT, né? Muitos jogadores passaram no Flamengo. Muitos também, até alguns foram campeões. Mas pouquíssimos ganharam respeito da torcida. E isso é o maior privilégio que pode ter um jogador do Flamengo. Saí daqui pela porta grande. Eu sou muito orgulhoso disso. Felipe aqui. Tati, Tavares, Band. Parabéns pela sua carreira, por tudo. Quem gosta de futebol tem que te agradecer por tudo. Mas eu queria começar falando sobre o que você espera daqui para frente. Porque a rotina do jogador de futebol é muito intensa, né? São muitas viagens. A família, imagino, que sente muito sua falta. Mas já deu para perceber. E o Tite falou aqui antes de você chegar. Falou assim, olha, o Felipe fala que a família dele fala bastante sobre essa rotina. Mas a rotina de treinador é pesada também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você pensa daqui para frente? Todo mundo sabe que você quer ser treinador. Mas e agora? O que o Felipe vai fazer? Não tem mais jogo, não tem mais nada, mas tem curso da CBF. O que vai ser daqui para frente? Então, primeiro, realmente, o que o Tite falou é uma verdade. A minha família está aqui. E a minha esposa, às vezes, até me fala, né? Que o futebol é uma prioridade. Às vezes, antes que a família. Porque desde que eu sou pequeno, desde que eu me lembro por gente, eu jogo futebol. São 38 anos jogando. São 38 não, né? Mas, sei lá, 36 anos, 37 anos, 35 anos jogando. 20 anos de profissional. É muito tempo. E o futebol é uma prioridade na nossa vida. Pelo menos foi na minha. Porque um jogador não alcança a glória sem colocar o futebol acima de tudo. E nós, jogadores, nós temos uma vida muito boa, sabe? Muito boa. Mas a gente abre mão de muita coisa. Muita coisa. Às vezes, eu estou longe do crescimento dos meus filhos. Eu estou longe da minha esposa. Eu estou longe de muitas viagens. Ou até estou em casa, mas não estou. Isso é o pior de todos, né? Porque eu estou em casa, mas a minha cabeça não está lá. Porque eu estou pensando tanto no jogo mal que eu fiz. Ou no jogo que vai vir. Ou no adversário que eu vou ter que marcar. Que eu não consigo separar. Eu não consigo. Chegar em casa. Deixar o futebol de lado e brincar com os meus filhos. Isso me afeta às vezes. Então, realmente. Mas, o que vem daqui para frente, eu sou apaixonado por esse esporte. Essa é a realidade. Aquele cara ali, meu pai me obrigou a jogar. Não queria ser jogador de futebol de campo, mas ele me obrigou a jogar. E eu me apaixonei por esse esporte. Eu tenho uma ideia e um modelo, pensamento do jogo tão claro na minha cabeça que eu quero ficar e continuar no campo. Então, o próximo passo é fazer o curso da CBF na licença A em dezembro. Acaba metade de dezembro. E a partir daí, entrar no mercado de trabalho. E aí, o jogador Felipe Luiz ficou para trás. Já não vale mais. E eu, como não gosto também de falar do passado, vai ficar para trás e eu vou buscar um novo objetivo. ser treinador de futebol. E aí, como eu te falei, como o jogador ficou para trás, eu vou ter que ser bom no que eu faço como treinador. Vou ter que conquistar o respeito de vocês como treinador e não como jogador. E isso é o meu... é um desafio para mim. E eu vou atrás disso. Quanto quando você vai ficar? Quatro. Aliás, amanhã. Mas aí eu vou chegar dia sete. Depois do jogo do São Paulo. Felipe, boa noite. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Daqui para frente, se todos nós aqui te reencontrarmos, vamos perguntar para você, possivelmente, na condição de treinador. Então, acho que hoje é a última vez que a gente tem a chance de perguntar como atleta, como jogador de futebol. Antes de qualquer coisa, parabéns pela trajetória. Desde meados de 2019 até agora, o final de 2023, você passou por muita coisa no Flamengo. Você acabou de falar que não gosta muito de voltar no passado, mas para a gente acabar despertando uma curiosidade, algo natural. Se você pudesse escolher algum dia ou algum jogo dessa sua passagem no Flamengo, aquele dia que você quisesse, que durasse um pouco mais de 24 horas, aquele jogo que tivesse durado um pouquinho mais de 90 minutos, você pudesse reviver um jogo para você morar para sempre naquele jogo, nessa passagem pelo Flamengo. Você consegue escolher um jogo ou um momento, alguma situação que tenha te marcado e você vai levar para sempre? Sempre vai dar um frio na barriga antes de dormir? Tem muitos, na verdade, muitos. Obviamente que a final da Libertadores 2019 é uma coisa que marcou muita gente. Mas eu ainda, o que eu vivi, aquele estado de concentração total, foco e a torcida e tudo mais, foram a semifinal contra o Grêmio, o 5x0, o primeiro jogo contra o Inter 2x0. Esses dois jogos foram o meu primeiro jogo na Libertadores, esse jogo de 2x0, e o meu, depois o jogo de volta foi o meu segundo, não, aliás. É, o primeiro jogo na Libertadores foi o 2x0, aí depois o jogo de volta, o 5x0, foi o jogo mais especial de todos para mim. Assim, o estado que eu senti nesse jogo, antes do jogo, era assim, nós vamos amassar, sabe? Eu sentia isso. Eu olhava para os meus companheiros e a gente sabia que ia ganhar. Esse estado, assim, de espírito, de ânimo, são poucas vezes na carreira, sabe? Acontece. Aconteceu comigo no Atlético, aconteceu aqui no Flamengo também, mas especialmente nessa época de 2019, assim, eu tinha esse pensamento, assim, que era soberano, sabe? Ninguém vai passar por mim, ninguém vai fazer gol no nosso, pode até fazer gol, mas a gente vai virar o jogo, nós vamos ganhar, não vai ter caos, não vai ter xingamento, vai, a gente, sabe? Eu estava lá no CT fazendo a barba no jogo, falando assim, nossa, será que hoje vai ser 3 ou vai ser 4? É mais ou menos isso. Então, se fosse para voltar no tempo, gostaria de reviver esse momento, esse momento, assim, de me sentir soberano. Tá bom? Aqui, Felipe, Renan Moura, da Rádio Globo CBN, boa noite, parabéns também pela carreira e por quem é você dentro e fora de campo. Eu queria até pegar esse gancho que você acabou de falar aí, né, de reviver bons momentos. Vida de treinador é uma vida muito maior do que uma vida de jogador de futebol, ou seja, você vai ter uma longa trajetória aí pela frente. Queria saber qual vai ser o estilo do Felipe Luiz como treinador. Vai ser um estilo semelhante ao que o Flamengo apresentou nessa época de ouro, né, segunda geração de ouro, estilo mais funcional. Vai ter um pouco daquela característica, como a gente da imprensa mesmo consegue até falar a respeito de Fernando Diniz, que tem um dinizismo, pode vir aí uma nova era de um novo treinador conceituado e com muita estratégia, como você sempre desempenhou em campo? Grande pergunta. Como diria o Jorge Jesus, não do pistas, né, eu falava isso. O meu estilo é Flamengo. Só vocês verem como a torcida quer que eu jogue o Flamengo, é como eu quero que o meu time jogue. Tenho tudo preparado, tudo desenhado, tudo... Agora tem que botar em prática, porque uma coisa é, desculpa, eu pensar como jogador e eu consigo influenciar meus companheiros até para, de uma certa forma, para conseguir fazer isso dentro de campo, alguns, né, mas como treinador eu não vou estar lá no campo. Então eu não sei se eu vou conseguir convencer, não sei como é que é, como é que é no começo. Eu vou passar por esse momento, mas vocês podem ter certeza que meu pensamento é esse. Você sabe como é que o Flamengo quer jogar, né? Beleza. Então, é isso aí. Felipe, boa noite. Bruno Castanha, queria te dar parabéns também pela sua carreira brilhante. Obrigado. Agradecer também por tudo que você fez aí desfilando em campo pelo Flamengo. E eu queria voltar um pouquinho na tua chegada. Por quê? Você hoje sai daqui do Maracanã, com vários títulos, ganhos pelo Flamengo, com a torcida ovacionando, todos os jogadores te cumprimentando, treinadores. E quando você vai chegar no Flamengo, tem a primeira com o Marcos Braz, quando você se preocupa muito, será que vão gostar de mim? Eu não sou um lateral que chega o tempo todo no fundo. E também um recorte com o Jorge Jesus, que ele queria que de repente você jogasse de uma forma e você foi lá e falou, consigo ajudar dessa outra forma aqui, eu queria que você comentasse esses dois episódios para a gente. E só um detalhe, vai fazer um estágio com o Tite? Cuidado, Maurício, telefonei. Não vai ver vídeo por aí. Desculpa, desculpa. Eu até esqueci a primeira pergunta. Ah, tá. Então, desculpa. A do Braz foi interessante, sim, porque o Bruno e o Braz vieram lá em Madrid, a gente conversou, almoçou, resenhou, falamos de ex-jogadores, falamos de jogadores atuais, quem eles estavam pensando em contratar e falamos tudo. E realmente eu senti esse carinho deles. A minha esposa falou, pô, o Flamengo realmente te quer. E ela falou para mim, porque eles estão aqui te buscando, eles, o Flamengo, os outros clubes mandavam empresários, não sei o que. E eles vinham lá. E esperar sentar 15 minutos com a mesa com eles é um perigo, porque os caras são bons de convencer. Só que assim, eu também seguia os jogadores, eu estava vendo os protestos da torcida, eu estava vendo, lendo na internet, o jogador tem terraça, no Flamengo tem terraça e tal. E eu não dou carrinho se não precisar da carrinho. Eu não dou. Eu não vou me esforçar em uma bola que está saindo e dar um carrinho lá para a torcida falar, ah, está vendo, ele tentou até o final. Se eu vejo que a bola vai sair, eu deixo sair. Eu não vou lá. Entendeu? Então, como eu não sou esse jogador vistoso, esse jogador que a torcida gosta. O Cuejar, por exemplo, quando estava aqui, me preocupava. Me preocupava. Vou chegar lá e os caras, pô, esse cara não dá um carrinho, não suja os shorts, não sei o que e tal. Mas eu não vou fazer uma coisa que eu não preciso fazer simplesmente para conquistar o torcedor. Eu sempre penso que a mensagem que eu tenho que dar para o torcedor é com a bola no pé, dentro do campo, é fazendo o que tem que ser feito. Então, e eu perguntei para o Braço. Braço, você tem certeza do que você está fazendo? Porque o Braço conhece ele. Felipe, você está maluco? Foi, foi. Você está na seleção brasileira, campeão da Copa América. O que você está falando, cara? Mas assim, muito especial. Temos uma relação muito especial. Sou muito agradecido aos dois. E depois do Jorge, quando eu cheguei lá, eu subi a escada e tal, e aí ele estava dando risada e tudo mais. Mas quando eu subi a escada com ele do lado dele, ele fechou a cara. Ele já ficou sério comigo. E aí eu sentei, entrei na porta lá e tal. Ele pegou o quadrinho dele e começou a falar, eu quero que o lateral faça isso, aquilo. E me explicou um pouco. E era tudo o que eu fazia. Sabe, só que aí tinha uma coisa. Ele falou assim, quando a bola estiver do teu lado, eu quero que tu passe. Aí eu falei, passava. Com 28, 27, eu passava muito. Mas hoje, Mister, eu jogo mais por dentro. Já me reinventei um pouco mais e tal. E aí, no começo ele não aceitava. Mas aí começou a vir os jogos e aí ele começou a ver essa virtude. E o grande, como ele é um grande treinador, ele começou a usar as minhas jogadas, que eu fazia naturalmente, e treinar elas. Então, eu tinha um passe, por exemplo, anterior para o Gabi. Então, ele separou aquela jogada e começou a fazer no treinamento aquela jogada. O Felipe tem esse passe aqui, então vamos treinar ele, não sei o que e tal. O Rafinha, por exemplo, tinha um cruzamento que era no segundo palma. Então, ele treinava já dois, três jogadores. Então, ele potencializava. Uma coisa que era para ser anarquia, ou sei lá, uma coisa que não era do agrado dele, mas como funcionava, ele potencializava ainda mais aquilo. E acabou dando super certo o meu grande amigo hoje. Sobre o futuro, eu realmente não sei. Vamos esperar passar o dia 7 aí para a gente sentar e conversar. Mas o Tite, desculpa, pai, mas é um pai para mim também. Cara, eu não tenho palavras para descrever o que esse cara fez por mim já. Boa noite, Felipe. Aqui, Fábio Barcelos, canal Flamília da Nação. O nosso canal é voltado para o torcedor do Flamengo. Então, é impressionante como nos últimos dias as pessoas pediam para mandar mensagem para você. Você realmente conquistou o respeito do torcedor do Flamengo. Então, isso eu, aqui, como deixando o lado jornalístico de lado, agradeço o fato de ter um cara como você representando a camisa do Flamengo de forma profissional. Agora, a gente vai entrar e pude também ver o Felipe, e já te parabenizei também por isso, por isso que eu estou falando agora, como pai dos meninos, acompanhando os meninos como jogadores de futebol, porque jogam também. E o meu filho joga também no mesmo local. Enfim, Felipe, a pergunta é a seguinte. Futebol europeu, acredito que você vá se espelhar no que... Você teve os melhores treinadores do mundo, lá na Europa, aqui com o Jorge Jesus, agora com o Tite. O futebol europeu, ele valoriza muito a pré-temporada. A pré-temporada é tida como o combustível para a sequência da temporada. O treinador Felipe Luiz daria 45 dias de férias, 50 dias de férias, para o seu grupo de jogadores, ou aproveitaria esse período para poder trabalhar como uma pré-temporada que todo treinador quer ter, sonha ter, e entrar um ano para poder arrebentar? Carioca é incrível, né? Carioca me elogiou pra caramba e veio com uma pergunta dessa. Eu... Obrigado pelos elogios, primeiro. Eu realmente me sinto lisonjeado com o respeito que a torcida tem por mim, e é recíproco, eu tenho por eles também. Vou continuar, vou seguir, ver meus filhos agora, né, nos próximos passos. Uma faz ginástica, né, os dois agora querem jogar. E sobre as férias é o seguinte, eu, tá, eu falo por experiência própria, não sou treinador. Eu voltei da Copa do Mundo em 2018, em duas semanas a gente tinha a final da Supercopa da Europa contra o Real Madrid. O Lucas Hernandes e o Griezmann tiveram três dias de treinamento e jogaram. Então, o que, o tempo de férias, às vezes, não quer dizer nada, sendo que, o que você faz nas férias? Dá pra treinar nas férias. Né? Agora, é... A pré-temporada europeia virou comércio. Se você vê hoje, eles não são exemplo. O Real Madrid, o City, eles vão pros Estados Unidos, ficam lá jogando, jogam seis, oito jogos lá, jogam o Real Madrid, Barcelona, não sei o que e tal. Não treinam direito e fazem viagens dos Estados Unidos pra China e tudo mais. Então, assim, se um clube tem a possibilidade de treinar, ótimo, ótimo, dá pra treinar. É importante, eu também concordo contigo, é super importante. Nós tivemos, da nossa apresentação, que foi dia 26 de dezembro, até a final, não, até o Mundial, se eu não me engano, foi um mês. Eu nunca fiz uma pré-temporada de um mês na Europa, nunca. Nunca. A maior pré-temporada de Europa, de pré-temporada mesmo, de correr, não sei o que e tal, duas semanas. A maior. Porque, assim, depois você tem que jogar. O que você vai fazer? Você tem que jogar. Então, eu não culpo em nada. Aliás, o Vitor Pereira não estava aqui, ele só pôde apresentar em janeiro, a gente já estava aqui treinando, ele não podia dar treino. Então, assim, eu não culpo em nada, a culpa é nossa, toda, do que aconteceu dos jogadores, da comissão técnica, do Vitor Pereira, de cada um que entrou em campo, a culpa não pode ser física. Não é nada. Agora, temos que entender, um treinador novo, que estava no Corinthians, que chega aqui, tem que se reinventar, quatro finais, não é fácil pra ele. Ele deu azar já na primeira, e o grupo já sente, recuperar um grupo que perde uma final. Porque, assim, o que acontece na Europa? Você começa a jogar jogos, e no final da temporada você joga a final. O cara começar com quatro finais, foi interessante, assim, pra aprender mesmo. Eu aprendi muita coisa, muita coisa com eles, com todos os treinadores que passaram aqui. Mas não, eu, minha opinião pessoal, como jogador, nada a ver com o tempo de treinamento que a gente teve. Beleza? Felipe, aqui, boa noite, parabéns pela carreira. Obrigado. E queria te perguntar, quando você chegou aqui lá em 2019, de lá pra cá, o Flamengo trocou muitas vezes de técnico. Eu queria saber como foi pra você ter que se adaptar, readaptar a cada modelo de jogo, né? Que acaba, o Flamengo trocou, assim, às vezes duas vezes por ano, oito técnicos, né? E também, se essas trocas te trouxeram algum aprendizado específico, já que você vai seguir a carreira de treinador. Obrigado. Aprendi muito, muito, assim, eu fiquei oito anos com o Simeone, e quando você tem um treinador que, nesse caso dele, que tem tudo feito, você tem que entrar num sistema lá e se adaptar, e se você não se adapta, você sai. E o treinador nunca vai embora, claro que é tudo mais fácil. Aqui no Flamengo, realmente, trocamos muitos de treinador, muitos por circunstâncias, e muitos dos treinadores que estavam aqui, era insustentável que ficasse, né? A gente, vocês mesmos, não falavam, não dá mais, não dá mais. Então, assim, acontece, é normal no futebol. E um clube tão intenso como o Flamengo, com tanta torcida, com tanto protesto, com tanta imprensa, com tanta mídia, com tantas redes sociais, é muito difícil você aguentar a pressão mediática nesse momento, porque o treinador também se abala, entendeu? E, assim, se você vê, o Jorge Jesus era para ter ficado aqui o tempo que ele quisesse. Estava tudo adaptado para o que era ele. Ele resolveu sair. O próximo que vinha se chamou Domenech, poderia ser chamado Guardiola, nunca ia dar certo. Eu pensei que sim, mas depois vendo, não tem como. Você compara tudo. Ah, mas o Jorge Jesus, nessa hora, não ia no banheiro. Ele foi no banheiro. Ah, nessa hora aí, ele não... Você compara todo o tempo, todo o tempo não tem como. Então, assim, depois veio o Rogério, né? O Rogério deu super certo, pelo menos eu, na minha opinião, assim, foi... Fomos campeões, a gente se sentiu bem, o time evoluiu. Foram muitas circunstâncias. Veio a pandemia, assim, a gente analisar cada treinador, assim, mas eu tive um aprendizado muito grande com cada um deles. Principalmente, teve treinadores que eu achava que fossem dar super certo o modelo de jogo e tal, e não deram. Então, realmente, um aprendizado. Felipe Luiz, boa noite. Boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Eu tenho mais de 20 anos de cobertura de Flamengo e eu me sinto muito orgulhoso por ter convivido profissionalmente com você nas últimas cinco temporadas. Já tinha convivido com você na seleção brasileira, mas esse convívio no Flamengo deixou muito feliz e muito orgulhoso. Você sempre foi citado por vários jogadores, inclusive técnicos, por sua leitura do jogo dentro de campo. Inclusive, até você chegou a ser classificado como um treinador dentro das quatro linhas. Como é que você desenvolveu essa capacidade, de onde ela vem, e até que ponto isso vai te ajudar nessa nova etapa da sua vida, da sua carreira? Muito obrigado pelo elogio e por essa oportunidade de responder essa pergunta sua. Muito obrigado, porque agora eu vou deixar o chapeuzinho da humildade de lado e vou falar de mim. E vou falar assim, a minha maior virtude como jogador de futebol é potencializar aos jogadores que estão do meu lado. Essa é a minha maior virtude. Não é o passe, não é o domínio, nada. Eu melhoro os jogadores que jogam do meu lado. E se eu tiver que fazer o que eu fiz no Atlético de Madrid, que eu jogava com o Arda Turan, quando ele chegou no Atlético, ele jogava de ponta à esquerda, e eu de lateral, eu falei, eu preciso conectar com esse cara. Então, o que eu vou fazer? O que ele gostava muito? Religião, muçulmano. Eu fui para a mesquita com ele. Vamos lá, me fala aí o que é essa religião. Me dá o Corão. O que eu preciso conectar com esse cara? Eu fui para a Turquia e fiz uma amizade linda com ele. Linda. Se eu não me dou bem com o cara que está do meu lado, eu nunca vou jogar bem com ele. Entendeu? E eu faço isso. O cara que joga do meu lado, eu me preocupo por ele, eu tento saber da vida dele, eu tento entender o que ele pensa dentro do campo. Depois, uma coisa que eu falei para o Bruno Spindle quando ele estava lá, eu falava assim, Bruno, eu sou caro, mas eu sou bom, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou render. Só que eu preciso de gente do meu lado para potencializar. Aí ele falou, não, estamos trazendo esse, 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 esse. E foi mais ou menos assim. Então, aqui do meu lado, quando eu cheguei aqui no Flamengo, eu tinha a Rascaeta. Não me custou nada. Uma viagem de avião para a Bahia, um jogo emblemático. Eu fui ida e na volta do lado dele, conversei com ele, tomei chimarrão com ele e falei, pronto. Do lado do meu lado, Cuejar. Falei, esse aí não vou ter dificuldade nenhuma. Pablo Mari, vou ter dificuldade. E não tive, porque o Pablo era um cara que queria aprender em todo momento, escutava, nunca respondeu, nunca. Então, assim, voltando àquilo, como é que eu faço, como é que você falou, como é que eu faço isso? Eu estudo, eu estudo o meu jogador que eu vou jogar contra, eu estudo o jogador que está do meu lado, eu estudo o meu adversário. Eu me vejo jogando, eu me vejo os meus erros, sabe? É o que eu falei, é prioridade. O futebol é uma prioridade. Então, eu tenho que estar sempre melhorando, me adaptando. Eu vejo o Ayrton jogar hoje e eu, de propósito, fiz isso. Essa semana peguei um jogo meu do Atlético de Madrid, quando eu tinha 28 anos, mais ou menos, 27. Eu cometi os mesmos erros. Não tem como você comparar a inteligência, não sei o que, de um jogador que tem 38 para um que tem 25 ou 24. Não tem como. É como eu querer falar de matemática com o meu filho que tem 10 anos. Eu sei mais que ele, não tem como. São 13 anos a mais de profissional que o Ayrton, entendeu? Então, assim, ele tem que desenvolver isso, ele vai desenvolver. Ele é um jogador com talento, assim, eu sempre queria contratar ele para o meu time, onde eu estivesse um cara como ele, para desenvolver isso, corrigir esses erros, trabalhar com ele, trabalhar o mental dele, essa parte de tomada de decisão. E ele tem, mas eu acho que, não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Mas mais ou menos isso aí, eu dedico muitas horas ao que eu faço, entendeu? Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, você falava agora sobre essa, primeiro, parabéns pela carreira, não só pela passagem, pelo Flamengo. Obrigado por tudo que você fez aqui. Você mudou um conceito. Eu não sei ter mais escudo no chão. Vale lembrar disso. Você mudou isso aqui e muitas outras coisas que você mudou ao longo desse tempo. Você falava sobre essa questão de técnico, né? Que na Europa é muito diferente aqui do Brasil. Você ficou oito anos com o Simeone, dificilmente um técnico fica oito anos aqui no Brasil. Os mais longínquos são o Abel e o Voivoda. Você acha que o futebol brasileiro chegaria em outro patamar de apresentação, de evolução, de tudo? A partir do momento que os clubes passassem, dá mais tempo para os técnicos? Você acha que essa troca muito de técnico acaba prejudicando? Arrascaeta, semana passada, na quarta-feira, falou que a gente trocou três vezes de técnico. São três maneiras diferentes de treinar, são três comissões. Você acha que isso acaba prejudicando na evolução do futebol brasileiro? Obrigado, primeiro, também pelos elogios. É que, assim, não dá. Eu pensava também, eu estava na Europa lá e falava assim, por que o Brasil troca tanto de técnico? Por que os caras não mantêm o técnico? Mas não dá. Não dá. É oitenta jogos por ano, é o juiz que te expulsa dois jogadores, e aí todo mundo cai em cima do juiz, ninguém elogia nunca, só critica o juiz. Tem um programa falando de juiz na televisão, falando dos erros do juiz na televisão, ninguém faz um programa para elogiar juiz. Então, cansa. O treinador vem aqui, o Abel, milagre, que o cara está aqui quatro anos. Temos que agradecer ele que está aqui quatro anos. O cara está aqui, sei lá, um treinador no clube um, dois anos, ganha e fala assim, opa, vou embora daqui porque isso aqui logo vai cair. E os treinadores mesmo pedem para sair muitas vezes. Entendeu? Então, assim, tem que mudar muita coisa. Primeiro, na minha opinião, para mudar, tem que vir de cima, CBF. Falar, não queremos mais perda de tempo. Então, o juiz agora não vai dar mole para jogador que cai no chão, vai continuar o jogo, beleza. Então, vem de cima. Então, o jogador para de se jogar. Ah, o CBF vai, vem de cima. Obriga os clubes a ter melhores gramados. Aí os treinadores vão ver que está melhorando, e vão querer ficar mais tempo também. Entendeu? Porque, como eu te falei, o cara chega no aeroporto, aqui no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras, os caras jogando pedra no ônibus. Xingando e jogando pipoca. Então, assim, o cara fala assim, perder mais duas para cair fora daqui, entendeu? Eu, pelo menos, vejo isso. Então, são poucos os que querem aguentar essa pressão, os que... Tem muita coisa para mudar, antes do que a gente achar que o clube que está mandando embora é o treinador. Não é tão simples assim. Minha visão. Boa noite, Felipe. Léo Andrade, S1 Live. Dentro dessa roupagem diferente, né, que é ser jogador, você vai estar mudando, é muito diferente ser comandado e agora comandar. Dentro dessa nova fase, você não olhando para frente, o que mais você pode, de certa forma, encontrar como dificuldade de administrar 30, 33 jogadores que pensam de maneira diferente? Você acha que pode ter, no início, alguma dificuldade nessa nova, nessa troca de roupagem, jogador e treinador, Felipe? Dificuldade, com certeza, vou ter, né, mas o primeiro passo é ter a ideia clara de como eu quero jogar. E isso eu tenho. Então, a partir daí, os jogadores, entendendo como eu quero jogar, e se adaptando, e aí eu também... porque não é tão simples, né, treinador é... São vários aspectos que reúnem, mas, assim, o processo de levar um time que joga de uma forma, até jogar do teu jeito, ele leva um tempo. Botei um mês, dois meses, três meses, não sei. É isso que eu preciso melhor... Preciso agora entender um pouco. Que tipo de treino fazer para que o time chegue da forma que você quer jogar? Também preciso aprender. Nunca fiz um treino na minha vida. Nunca desejo. Sei fazer, mas do que eu vivi, não do que precisa ser feito. Entendeu? Então, assim, eu tenho muita experiência, muita vivência, mas, por outro lado, como jogador, né, mas, por outro lado, como treinador, ainda não. Eu acho, eu acho que eu vou conseguir rápido. Eu acho. Uma coisa minha. E eu acho que eu vou ser bom também. Mas, uma coisa minha. Vamos lá. Vamos tentar. Boa noite. Boa noite. Está sem o microfone ali. Eu te escuto. Aqui. Bom, Felipe. Boa noite, custódio, canal Custódio Flar. Muito obrigado por tudo, tá? Obrigado. Bom, temporada 2022, Dorival chegou, conseguiu montar dois times, armar os times, aí fomos campeões e ele não ficou para a temporada 2023. Mediante o que você falou sobre a chegada do Vitor Pereira, você não entende que se o Dorival tivesse ficado, nossa temporada 2023 teria sido bem melhor? Boa pergunta, hein? Quer vir aqui? Como diria o Tite, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que ia acontecer. Eu amo o Dorival. O Dorival é um vô para mim. O Tite é um pai. Dorival seria meu vô. Falo com ele, sei lá, toda semana. Ele me colocou para jogar no Figueirense com 17 anos. Ele falou assim para mim, Felipe, você na meia vai ser mais um. Na lateral você vai chegar na seleção brasileira, joga na lateral. E eu, quero jogar, me bota onde você quiser. E teve toda a paciência do mundo, um cara espetacular. Eu quero que ele fique sempre, porque ele é meu amigo. Não sou eu que tomo decisões do clube. O clube pode ter errado, mas já acertou. Outras vezes, eu também erro no campo. Os jogadores também erram. A gente faz pênalti, a gente faz gol contra, a gente perde bola, às vezes dá gol. Por que eles não podem errar? Todo mundo erra. Se eles erraram nesse momento. Ninguém, não sei, ninguém toma decisões certas. O Real Madrid também errou. O Barcelona, então, nem se fala. Oito anos errando. Agora que contrataram um treinador que ficou mais tempo. Então, assim, faz parte do processo, faz parte de entender que tipo de jogador você quer, que tipo de jogador você tem, o treinador que você vai contratar. E o grupo, às vezes, dá certo, às vezes não. Às vezes encaixa, às vezes não. Tudo, e eles também aprendem disso, né? Obviamente. Então, eu nunca, jamais culparia o clube por uma decisão dessa. Quando o Vitor Pereira veio aqui, ele foi super bem recebido, todo mundo comprou a ideia dele, todo mundo tentou fazer o que ele queria, a gente jogou do jeito dele e não deu certo. E se ele ficasse mais treinado? Também não sei. Também não sei. Mas, estava realmente difícil, né? se tu me perguntar do Sampaoli, o que tu acha do Sampaoli? Quando eu pensei, quando contrataram o Sampaoli, eu pensei, nós vamos ser campeão com 110 pontos agora, quando veio o Sampaoli. Eu pensei que nós fôssemos ganhar tudo e ninguém ia roubar mais a bola da gente. E não aconteceu. Fizemos bons jogos, mas o time não andou. Então, assim, também tem uma, o treinador tem vários aspectos no meio. Ele tem a parte mental, tem a parte da didática, de você passar para o jogador, tem a parte tática, o conteúdo que ele tenha. Tudo isso aí. Então, assim, se o Dorival ficasse, teria dado certo? Eu não sei. Sinceramente, não sei. Beleza? Felipe, boa noite. Aqui na sua direita, Guilherme Xavier, da Trivela. Parabéns pela vitória de hoje e pela carreira maravilhosa que você teve. Queria falar um pouco sobre a sua relação com o elenco. Hoje a gente viu várias caras emocionadas. Tem até uma foto do Gabigol chorando muito na hora que entra, que vê o Mosaico. Você comentou que era um cara gelado na Europa. Dá para dizer que esse elenco amoleceu o seu coração? Dá para dizer que esse foi o elenco que você mais se conectou, que mais teve resenha? Foi o elenco, o clube que eu passei, que eu mais fiz amigos verdadeiros. Sabe quando a gente sempre escuta, o cara fala assim, ah, eu fiz poucos, no futebol fiz poucos amigos verdadeiros. Eu fiz muito, muitos. Não tenho nenhum problema em chamá-los de amigos. O Gabi ficou do meu lado quatro anos e meio. Briguei com ele, amei ele, a gente se beijou, se discutiu, se xingou, ficou três meses sem se falar. É o cara que eu mais convivi foi o Gabi. Meus melhores amigos eram o Diego Alves e o Diego Ribas. Mas o cara que mais ficou do meu lado, por incrível que eu pareça, foi um moleque de, sei lá, na época tinha 23, 24 anos. Assim, eu vivi coisas com ele que eu não vivi com meus amigos de infância. Foi muito intenso. E quando você é campeão com uma pessoa, quando você participa de um elenco campeão, quando você participa com jogadores, ninguém mais apaga. Ninguém mais esquece. Eu vou reencontrar o Gabi, o Rodrigo, o Rafinha, eu vou reencontrar eles daqui a 20 anos, vai ter a resenha do, vamos fazer comemoração de 20 anos do título de 2019. Nós vamos estar lá e nós vamos estar com as mesmas, a mesma conexão ainda. Hoje, as mensagens do grupo lá, que a gente tem grupo ainda, sim, tudo, a amizade é muito forte, entendeu? Então, tenho muito carinho por esse elenco, não tenho nada, nada, como é que fala, de atrito com ninguém, por isso é outra coisa boa, nunca me meti em polêmica, nunca briguei com ninguém, e, só realmente, amizade, gratidão por eles, por tudo que eles fizeram por mim, e foi uma bonita história juntos. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Se a gente olhar para aquela criança de 30 e poucos anos atrás que tinha muitos sonhos para conquistar como jogador, o que passa na sua cabeça nesse momento? Porque a gente acompanha vários jogadores desde o início, ouve vários jogadores desde o início, muita gente fala das dificuldades que tem para atingir o nível profissional do futebol. Hoje, como você se sente? Se pudesse voltar lá no passado, na criança que você era, ver toda essa trajetória linda que você passou, e se esse Felipe Luiz de hoje também tem o sonho de treinar o Flamengo e conquistar mais títulos com o Flamengo? Assim, com certeza, primeiro, meu sonho é treinar o Flamengo e conquistar títulos com o Flamengo. eu vou fazer, vou realizar. Depois, o que eu diria para aquela criança que saiu, eu nunca duvidei que eu seria jogador de futebol, sempre posso dizer assim, eu acreditei. Ah, no começo, na base, talvez, beleza, não, mas aí quando eu comecei a jogar no Figueirense lá, tal, eu já, não sei porque, se foi meu pai que colocou na minha cabeça que eu era iluminado, ele sempre me, eu jogava mal, ele me elogiava, não sei, desde pequeno, então assim, ele sempre me fez acreditar que eu seria. Mas eu cometi muitos erros nesse primeiro começo, né, eu tenho, por exemplo, um erro muito grande que é ter um ano de Ajax e não fazer nada para aprender, para melhorar, só reclamava. Tive um ano de Real Madrid onde o futebol não foi prioridade, tive um ano, aí depois eu fui para o La Coruña, entendeu? E aí, o La Coruña não é time grande, na época, foi e deixou de ser, perdeu muito, então assim, já estava brigando por ser décimo, décimo segundo, aí eu entendi que ia ser muito difícil voltar para um time grande. Então, se eu pudesse falar com aquele menino, falar assim, cara, aproveita a primeira já do Ajax, não fica até os 25 para ir para o Atlético, entendeu? Já começa no time grande, já começa ali, tu já está ali, não perde essa oportunidade, entendeu? Essa foi o único, o único pero, porque vamos falar na Espanha de que eu colocaria na minha carreira assim, que eu demorei muito para atingir, porque com 24 ainda tive oferta para o Barcelona, mas aí o presidente não deixou, porque eu estava num time que não negociava jogadores, tudo mais, então eu perdi muito tempo para conseguir desenvolver o futebol, porque não é a mesma coisa jogar num time pequeno, num time grande. Boa noite, Felipe, por aqui. Boa noite. Quisiera perguntar em espanhol, primeiro que tudo, felicidade por tua carreira, perguntar em estes anos em Flamengo, se me pudesse dar um top 3 ou um top 5 de jogadores extranjeros com os que compartilhar. Boa noite. Top 3, Arrascaeta, claro, o melhor, Crack, um fenômeno, jogador, talvez mais infravalorado que conozco, Arrascaeta. É que não me acordo de todos, Acoyar, Crack, também, muito bom, Pulgar, muito bom. O que mais? Berrio, Pires, Varela, Rossi, o que mais? Não me acordo mais, mas, Vidal, número 1 do Chile. Não, mas eu me quedaria com estes. Bom, Vidal, em seu melhor momento, obviamente, estaria nessa lista. Mas, de os que, de os que, de os que fizeram para o Flamengo, eu diria, estes, Arrasca, Vidal, Pulgar, e Cuellar. Vale? Ah, bom, e Pablo. Aí, top 5. Top 5. Tá bom. Felipe? Ela vai lá em cima, não. Sou eu aqui ou ela? Não sei, vocês que sabem. Tá bom. Felipe, parabéns pela sua carreira, pela sua trajetória. Acho que você falou muito aqui sobre, obviamente, sua história no Flamengo, sobre o Flamengo e sobre o futebol que você, brilhantemente, desempenhou dentro de campo. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção muito desde o dia que você disse que ia parar e olhando para as suas redes sociais foi o número de jogadores que recentemente não jogaram com você que prestaram alguma homenagem de alguma forma. Você falou que recebeu muitas. Certamente, muitas a gente nem viu porque você não chegou a compartilhar. E aí, quando a gente conversa com as pessoas sobre você, muita gente fala, obviamente, do quanto que você é brilhante dentro de campo, mas fala da sua essência como pessoa. A gente sempre diz que na vida o que ficam são as relações. Você falou que o futebol é a sua prioridade. Queria que você falasse, olhando para a sua carreira e nesse aspecto, e aí um pouco menos de CNPJ, Flamengo, mais do CPF, Felipe Luiz, assim, o que você enxerga de legado do que você leva para a sua vida nesse momento que você certamente ouviu e recebeu mensagens de muita gente bacana falando muito além do Felipe Luiz dentro de campo? Uma coisa que eu vou fazer hoje é... Hoje talvez não, mas amanhã eu vou ficar com o meu celular umas 10 horas na tomada lendo todas as mensagens do Instagram. Todas. Dessa vez eu vou me atrever porque às vezes vem umas ruins que a gente não gosta de ler, né? Então, normalmente eu não leio. Mas agora eu vou tomar esse tempo. Quando você fala assim, tantas pessoas, né? Então, assim, eu tive muita network, muita conexão com muita gente e foram verdadeiras, foram fortes, assim, me deixa muito orgulhoso sobre... sobre esse... essa amizade, né? Que eu tenho com essas pessoas. Eu ainda nem li tudo, mas tudo que eu li é uma coisa maravilhosa. O Diego me falou ano passado, você vai viver uma... uma coisa que você nunca imaginou e realmente não sabia que era tanto. Nem qualquer título que eu ganhei, qualquer aniversário, sei lá, nunca recebi tanta mensagem na minha vida. E depois eu esqueci a tua última pergunta. Obrigado. Você leva pra sua vida de quem é ele que é muito alegre. É. Então, mas aí tem uma coisa, né? Que como eu não gosto de ficar muito no passado e como já passou, eu queria realmente fechar esse capítulo, sabe? Pra mim, o mais importante era botar um ponto final nessa trajetória. Ela falou assim, não, não vou mais jogar. Ponto. Esse aqui é o último jogo. Ponto. Sei lá, aqui na frente da minha torcida. Ponto. E não vou mais jogar futebol. Então, o meu principal objetivo é isso, não ficar olhando o legado, o que eu fiz, que legal, olha quantas pessoas. Não. Agora vou conhecer novas pessoas, nova... E aliás, é uma coisa que eu vejo muito, assim, quando eu volto pros lugares que eu joguei, já não é mais a mesma coisa. Já não estão mais as mesmas pessoas. Em Florianópolis, por exemplo, eu não conheço ninguém que jogou comigo lá. Então, a gente vai pra um lugar esperando o que era o que você vivia naquele lugar e não é mais. Já não tem mais ninguém morando lá, as casas estão mais, as pessoas não estão mais. Então, o que eu quero fazer agora? Novas amizades, novas conexões, lidar com outra idade, né? Não sei de jogo, porque agora eu já sou o mais velho, os caras da minha idade são os fisioterapeutas agora. Não tem mais jogador da minha idade. Eles são mais novos que eu. Então, agora já aprender a lidar com isso e olhar pra frente. Não vou ficar me vangloriando, como dizendo, pô, olha quanta mensagem, né? Quanta coisa. É legal pra caramba, mas passou. Felipe Luiz, boa noite. Natália Brasil, da Mães do Esporte. Queria te agradecer. Acho que a tua chegada no Brasil foi uma das maiores expectativas que eu tive de ver você atuando aqui no Brasil e todas elas foram super correspondidas. Então, muito obrigada. Eu queria levar agora pro lado assim, até um pouco lisonjeiro assim. Você disse, logo na saída do, no momento ali que o Jorge Jesus ainda estava no Flamengo, que você tinha anotado tudo num caderninho. Eu quero saber se você vai tirar esse caderninho do cofre e usar agora na tua função de treinador. E se você acha que algum dia ele volta pro Flamengo. Esse caderninho nunca foi pro cofre. Esse caderninho anotou todos os treinos do Paulo Souza, do Rogério, do Domenech, do Dorival. Anotou todas as coisas que é o que eu mais aprendo, o que não fazer. A gente aprende muito o que não fazer. E sobre ele voltar, assim, eu sei que era um sonho dele e tal e tudo mais, mas eu acho difícil, né? É difícil ele voltar. Ele está empregado, ele está bem, ele é líder, ele, assim, a torcida na nação ama ele. Ele sabe disso, desse carinho que ele tem. Então, vai acontecer algum dia? Pode ser, mas eu não vejo agora a proximidade disso acontecer, entendeu? O que mais? Quem sabe? Felipe, aqui. Aqui na sua frente. Tudo bem? Tudo bom. O Torre SPN. Parabéns pela sua carreira, antes de mais nada. Enfim. Flamengo, com a sua saída do Rodrigo Caio, são seis nomes, se eu não me engano agora, dos 11 daquele time histórico de 2019, que você já falou que não gosta muito da questão de legado e tudo mais, etc. Mas eu ia perguntar até um pouquinho sobre, enfim, o que você acha que o legado não só de conquistas, etc., daquele time de 2019 fica, mas de mentalidade, o que mudou, o que você tem dessa leitura, tanto dentro, fora de campo, acredita, que mudou um pouco nesse Flamengo, o Flamengo que você conhecia, o Flamengo de agora, e esses remanescentes que ficam aí, talvez o Everton ainda um pouco na dúvida, etc., o que eles podem acrescentar para manter, talvez, ou retomar uma soberania que o Flamengo teve nos últimos anos, depois de um ano tão irregular? dos jogadores que ficam você fala, dos que ficam aqui, ah, tá, ah, então, os jogadores que ficam aqui são os jogadores que nunca vão falhar, nunca vão deixar na mão, te deixar na mão, entendeu? São homens, são pessoas com muita ambição, nós estamos falando de Bruno Henrique, Everton, Gabi, Arrasca, seis, né, você falou, né? Gerson, cinco, esses cinco, cinco, são líderes, não se acomodam, querem jogar sempre, quando passam por momentos ruins, querem ajudar, então, assim, são pessoas que você pode contar para qualquer momento, qualquer momento. Eu, muitas vezes, a gente, eu vivi isso esse ano, né, a gente fala, e, aliás, até vou pegar um gancho disso, um dos maiores erros que eu vi aqui acontecer com as mídias e com alguns jornalistas e tudo mais, não criticando vocês, tá? Mas, em fevereiro do ano passado saiu Flamengo não renovará com Felipe Luiz, Diego Alves e Diego Ribas. Em fevereiro. Tipo, para quê? O Flamengo escolheu esses jogadores até dezembro. Vamos ficar com eles, vamos apoiar eles, sei lá, até metade do ano abre o mercado, vamos ficar com eles, vamos apoiá-los. Mas, para que sair em fevereiro? Ah, daí agora, em agosto saiu. Não, Flamengo mudou de opinião e vai ficar com Felipe Luiz. daí, esse ano foi comigo, né? Desde fevereiro também, esse é o último ano do Felipe Luiz, ele vai se aposentar, o Flamengo não vai querer ele mais, que ele fique aqui. Então, assim, é incômodo você ler isso, e eu sei que muitas vezes é informação, eu sei que muitas vezes é, mas não ajuda nada. E esses jogadores que vão ficar aqui, ou que não sei, que podem ficar aqui, o Bruno, o Everton, não sei o que, então, são jogadores que rendem, rendem, podem render perfeitamente, que vão ter jogos ruins e vão ser muito mais cobrados do que os que não, os que chegaram agora. Então, se o Everton Ribeiro fizer um jogo ruim, ele vai ser muito cobrado. Mas se o, não sei, o De La Cruz vier ano que vem, ele pode fazer cinco jogos ruins. Eu não sei se ele vai vir ou não, mas eu estou dando um exemplo. Tomara que ele venha, tomara. Tomara. Não, se o Luiz Araújo errar, por exemplo, ele não vai ser tão cobrado. Esses jogadores são muito cobrados. A gente já viu que eles podem render, normalmente. Então, é normal também que eles sejam mais cobrados. Mas, são, como eu te falei, jogadores que você pode contar, pode botar em qualquer jogo que você sabe que eles vão render ao máximo. Léo José, coluna do FLA, parabéns pela carreira. No começo da coletiva, você disse que vai fazer o curso agora da licenciada CBF, já para se colocar no mercado em 2024. O planejamento de 2024 muitos times já começam agora em dezembro. Então, como você vai entrar ainda no mercado de trabalho, eu queria saber se você já tem alguns nomes para compor uma comissão técnica sua e se tem conversas com o Rafinha, porque no meio do ano o Rafinha disse que em breve seria seu auxiliar. Eu queria saber esses dois pontos. Sim, eu tenho nomes, eu tenho nomes de preparadores físicos, tenho nomes de auxiliares e tudo mais, tem alguns que são caros, então vai depender do que vai acontecer. Primeiro eu vou fazer o curso e primeiro eu vou de férias, depois eu vou decidir bem, mas obviamente que eu não vou estar treinando o, não sei, o Bragantino no Paulista. Pode ter certeza que não, nem eles vão me contratar. Então, assim, eu preciso me preparar. Isso é um processo também, eu preciso me preparar. E depois a última, que foi, ah, do Rafa, sobre o Rafinha, isso. Eu não sei se eu vou conseguir trabalhar com o Rafinha. O Rafinha, eu olho para ele, a gente não fala e começa a rir. E aí, ele é muito, muito gente boa, muito engraçado. Amo ele, né? Mas, eu tenho que ver se ele vai estar disposto a trabalhar oito horas por dia. Se ele quiser, está a porta aberta. Ele, o Diego Alves, assim, os caras que jogaram comigo, as portas não estão abertas, mas vão ter que trabalhar. Então, tem que ver se eles vão querer pagar o preço, ou vão querer esperar dois anos aí sabáticos e tal, e depois vir. Mas, o Rafinha sabe muito, sabe muito, seria um privilégio ter ele do meu lado. Beleza? Tá. Felipe, Fábio Rangel, do canal BTB Esportes, parabéns aí pela sua trajetória. parabéns pela sua carreira. Você já trabalhou com vários treinadores diferentes, cada um com estilo, você bem inteligente, bem observador. Eu queria perguntar se você já tem algum treinador que você, assim, se espelha nele. Claro, você vai ter o seu estilo, mas tem algum treinador que você já se espelha nele, assim, para o futuro? Boa pergunta. o Simeone foi, e isso é muito legal, o principal, a principal pessoa de que eu tenha hoje vontade de ser treinador é por ele. Ele transformou a minha vida. Esse cara mudou o meu pensamento, ele mudou a minha mentalidade, ele me transformou num campeão. Se ele foi capaz de fazer isso comigo, eu pensei assim, eu preciso passar isso para frente, eu preciso fazer isso com alguém. Então, ele foi o principal. Depois eu tive muitos treinadores que me ajudaram. Mas eu acho, assim, o cara que mais me marcou depois, assim, foi o Jorge Jesus. Foi ele. Então, cada um tem uma coisa boa. O Jorge Jesus tinha coisa ruim também, mas o Tite me marcou também, o Tite me reinventou no futebol, o Tite me botou para jogar por dentro e me deu mais oito anos de carreira. O Dorival me deu um ano maravilhoso e também me ajudou muito e tem muitas coisas boas. Então, eu tenho um pouco de cada um, entendeu? E também, como eu falei antes, o que não fazer. Mais ou menos isso. Obrigado. Felipe, boa noite. Gabriel Orff, canal Papaiados Rubro Negro. Antes de tudo, quero te parabenizar pela carreira e agradecer pela oportunidade de poder te assistir e jogar aqui. Felipe, a gente viu muitas perguntas sobre o Felipe Luiz jogador, sobre o Felipe Luiz futuro técnico. Queria falar um pouquinho sobre o Felipe Luiz torcedor do Flamengo. O dia hoje foi marcado por muitas homenagens. Como é que o lado torcedor do Felipe Luiz se sentiu com essas homenagens? Especialmente com aquele encontro que teve no gramado com o Júnior e com a Tirson. Obrigado. Enquanto você joga, você torce obrigatoriamente, porque é a tua vida. A partir do ano que vem, eu vou torcer realmente. Estar na frente da televisão torcendo. O Júnior e a Tirson, o a Tirson, assim, ele não sabe a importância que ele teve na minha carreira ainda. Eu já tentei falar para ele alguma vez e tudo mais, ele até entendeu, mas ele não sabe realmente porque eu sei. O quanto eu me espelhei nele, o quanto eu tentei imitar as jogadas dele, eu tentava conduzir a bola como ele, eu tentava ser ele. Depois eu vi que não dava, muito melhor que eu. Então não dava, ele era a bandeira, o emblema de um Flamengo que não tinha poder financeiro. Ele era o melhor jogador sendo lateral esquerdo, uma loucura, se você pensar, o melhor. então sou muito grato a ele, porque ele me deu muita inspiração. E ter o Júnior aqui, que aliás eu mandei mensagem para ele, eu gostaria muito que ele tenha que ir. E o Leandro, que fez uma mensagem também ali para mim, é uma coisa impensável. O Júnior e o Leandro, os dois maiores da história, os maiores lá atrás da história, os caras na minha despedida. Para mim, é muito importante, é muito simbólico, entendeu? Tem um poder dentro de mim muito grande o Júnior estar ali hoje. Para ele, talvez tenha sido vir aqui e tal, não sei o que, mas para mim, que tive a oportunidade, que eu pensei, pô, enquanto o Bahia estava jogando lá o primeiro jogo, eu falei, caraca, vesti a camisa do Flamengo, já era. Já joguei no Flamengo, ninguém pode falar que eu nunca joguei no Flamengo. E aí agora ver o Júnior na minha despedida, então assim, só agradecer mesmo essas lendas. Beleza? Felipe, sua direita aqui, última pergunta. Tá bom. Caio Mota, Globo Esporte. Não vou falar. Não, estou brincando. Cara, você falou, acabou de falar do Leandro, do Júnior, do Atirson, você está nesse, nesse hall agora. Agora, é você que vai mandar mensagem para os outros, é você que vai ser exemplo para os outros. A gente vive uma geração do futebol que parece muitas vezes que vive do futebol e não para o futebol. Você vai ter que comandar essa geração. que tipo de legado, é uma palavra que é batida, 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 mas que mensagem que você passa para essa geração que é da rede social, que é muitas vezes da efemeridade, da futilidade, de entender o quanto que vale muito fazer o simples e é difícil fazer o simples como muitas vezes a gente falou de você. Que tipo de mensagem que você passa para essa geração que você vai comandar, que você vai daqui a um tempo mandar mensagens também e falar que eles fizeram história. Obrigado. Obrigado, Caio. É um prazer estar falando contigo. Obrigado. Aliás, com todos. Obrigado por estarem aqui até agora. Oito. Obrigado, tá? Uma hora, uma hora. Uma hora. Deu um branco. O que que tu falou? Repete. Qual foi a pergunta? Não, só o começo que eu vou lembrar. Que é uma geração que muitas vezes vive do futebol e não para o futebol. Você ainda é um exemplo. Boa, boa, boa. Já lembrei. Qual é o legado? Deixar o sarrafo alto. Eu gosto disso. Eu gosto da exigência. Eu cobro muito. Lá no CT eu cobro grama, eu cobro... Ah, mas tu reclama muito? Reclamo. Reclamo. Precisa... O Flamengo é o melhor, precisa ter o melhor. O melhor gramado, a melhor viagem, a melhor logística, a melhor cama, a melhor almofada, a melhor comida. Precisa ter. E se não tem, eu reclamo. Boa, mas chato pra caramba. Chato. Então, assim, quando o Júnior veio aqui, insuperável, né? 900 jogos com a camisa do Flamengo, campeão mundial, campeão libertador e tal. Insuperável. Mas, pô, dá pra fazer história, né? O Flamengo é um time que tradicionalmente tem bons, tem laterais históricos, assim. Aliás, o Flamengo, quando foi campeão, teve laterais bons. Se você pegar na história. Juan. Bom, não vou falar o nome de todos aqui, senão vai faltar um. Mas... Esse... É... Quando o Felipe Luiz sai daqui e deixa o sarrafo alto, o outro que vai vir tem que se esforçar. E isso vai levar ele a melhorar. Agora o Ayrton vai ter uma nova missão. E vai chegar alguém pra competir com ele. Vai levar o nível dele. Porque eu tenho muita fé de que o Ayrton seja o próximo dessa lista, entendeu? Não vai superar o Júnior, mas pode ficar ali, no pé do Júnior. E o Júnior tá na despedida dele também. Porque ele joga muito. Então, assim, o legado que fica é... Tenta superar essa geração de 2019. Porque daí quem ganha é o Flamengo. Entendeu? Tem que ter essa ambição. Eu não... Como flamenguista, eu não quero que passe... Quando for 38 anos... 38 anos. Eu não quero que passe 38 anos pra ganhar o Talibertadores. Ou pra fazer história a um time histórico. Eu quero que seja em 2024. Entendeu? Então, eu quero que venha gente aqui, laterais, zagueiros, tal, não sei o quê, que queiram superar aquela geração de 2019. E aí vão superar, e aí o Flamengo vai ganhar com isso. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.